Acabou o sonho do Água Santa, por quê? Porque o Palmeiras foi campeão paulista. Pintou notificação, o Palmeiras é campeão. E aí, essa arte, com todo respeito à arte do Fluminense, ficou bem melhor, né? Talvez seja porque a gente tem o direito do paulista. Pode ser também. Mas ficou irada. Deu a lógica, né, rapaziada? Deu a lógica, não tem pra eu te fugir. Os caras estão um saco cheio já de ganhar isso. Não aguenta mais. Palmeiras campeão. Cara, qual o número de título do Abel? Alguém sabe? Sei lá, o décimo? Tá ali, ó. O cara comentou ali, ó. Só somar. 4, 5, 6, 7, 8. 8 títulos já. Caralho, 2 Libertadores. Ele ganhou tudo, né? Só no gol mundial. É. Caralho, o maluco é um monstro, cara. Que loucura. É, pra ele isso aí é mais uma coisinha. Só que ele é tarado, né, em ganhar. Ele é desses bizarros aí que não fica satisfeito nunca. Palmeiras contra rivais nos últimos 10 anos. 2013 pra cá. 2 Libertadores. E aí, uma aqui só. 2013? Ué? Não. Ah, não, nenhuma. Acho que esse que tá assim, sem pintar, é nenhum. Podia ter um cheizinho, né? Cara, só tô criticando o designer. Perdão, rapaziada, o designer, desculpa. Tô sendo escroto. Caralho, nenhuma. 2 Copas do Brasil, nenhuma do outro lado. 3 Brasileiros e 2 do outro lado. 2 do Corinthians, né? Sim. Super Copa, nenhuma do outro lado. Re Copa, nenhuma do outro lado. Paulistão, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chupa, Palmeiras, beleza. 12 a 8. Caralho, moleque. É assim, vamos combinar um negócio aqui, né? O Corinthians tá dando uma carregada ali, né? É, moleque. Paulistão foi quem? Foi... Corinthians? Só? Não, não. São Paulo. O São Paulo ganhou e o Santos também nesse período. Mas assim, pô, o Brasileiro ali, tudo do Corinthians. Santos, 15 e 16. Moleque, que loucura, mano. Que loucura. Cara, o cara veio pra desbalancear o futebol paulista, pô. Cara, é um monstro. Eu fui convencido. Somos quatro, covarde. Você pica. Cara, eu acho o Abel bizarro, surreal, um fenômeno brabo. Mas ele na seleção, confesso que não me pega pelo DNA dele. Ele é... Não é retranqueiro o nome, mas... Não combina com a seleção. E aí não sou nem eu, porra. Deixa eu ir no Palmeiras, nada. Porra, nenhuma dessa, não. Eu simplesmente acho que não encaixa, tá ligado? É... Mas de fato o maluco veio pra... Irmão, ganhar a porra toda, cara. Que porra é essa? O Palmeiras é... Tá triturando geral o filho. Aí... O segundo gol, que foi uma jogadaça do Dudu. Ó, como é que vem? Toma. Puta que pariu. Caralho. Que doideira, filho. Nossa senhora. É no Palmeiras. É no Palmeiras. Depois de uma jogada. O maluco joga muito, que isso. Que isso. Vagabundo tá falando que isso aqui foi falta? Tá de sacanagem. Cês tão de brincadeira, gente. Pô, é... Aquela mãozada de praxe de jogar futebol, gente. Caralho. Ainda mais de futebol profissional. É aquela aqui, pô. Porra, gente. Era nisso ou não, né? Nossa. Não é silêncio, é atar. Caralho, mas que golaço do caralho. Tem mais, tem mais. Tem mais. Quatro gols em finais na temporada. Gabriel, o menino. Teve aquele golaço surreal contra o Flamengo na Super... Foram dois. Na Supercopa teve um bizarro, né? É... Caralho, mano. Brabo, hein? Parece que ele tá acumulando gol-go-go, não parece? Tá meio assim, né? Ah, não. Não, parece que tô falando. Não fez isso. Dois na Supercopa e dois no Paulistão. Palmeiras é todo mundo de assalto, né, irmão? E aí, gol do Hendrik. A gente viu aqui na repetição. Voltou aqui na cabeça do Didi, rebote é do Palmeiras. Pra Rony, dentro da área. Rony, chute cruzado, deu rebote, Hendrik! Gol! Ele é brabo. Gol! Gol! Dezessete anos? Já fez? Tá com dezesseis ainda? Não, não. Tô perguntando. Ele já fez dezessete? Tô na dúvida. Não sei. Dezessês ainda. Puta que pariu. Tem uma criança jogando bola no Palmeiras e sendo campeã. Só em julho, filho. Como é que dezesseis anos é o quê? É... Segundo ano do ensino médio? Ou primeiro? É... Segundo. Ou, no caso dele, poderia ser terceiro que ele faz dezessete anos esse ano. Segundo ano do ensino médio, que é isso? O... Do Palmeiras! Hendrik! O garoto tem estrela! Dezesseis de cadeira extensora na academia. Ele é forte, cara. O cara que instalou, ele falou, cara, isso é muito comum quando tem algum vizinho seu que também tem. Então, eu... Tá desacrado. Toda vez que eu ligo... Juro pra você, mano. Toda vez que eu ligo, eu desligo de algum vizinho, mano. E quando ele ligo é a mesma coisa que o... Caralho, moleque! Isso aqui é uma... Desenvolução... Como é que é o contrário de evolução? Uma regressão? Sei lá, irmão. Eu tô muito puto com isso aqui, cara. Papo reto. Vai tomar no cu.